Fala meus nobres, como é que vocês estão? Uma boa aí segunda-feira né, uma boa semana pra vocês, mas enfim, trazendo pra vocês aqui esse maravilhoso game aqui, que é o Demon Boy, beleza? Ele tá na sua versão aí mais recente que é 0.42 se não me engano, é isso mesmo, enfim, tá com um mod passo a passo né, que vai tá deixando aí o jogo mais fácil pra vocês aí, as rotas vai tá certinha aí, vai mostrar qual rota que você deve seguir ou que você preferir seguir, beleza? Então, esse jogo aqui né, é o pivete do capeta aí, eu nomeei ele assim né, enfim, é um jogo muito da hora, tá deixando o link dele aqui ó, no comentário fixado, beleza? Se vocês quiserem baixar, mas eu vou tá dando uma dica aí pra vocês não usarem muito o botão de pular lá, pra não ficar correndo o jogo, porque pode travar sim, vai travar seu celular inteiro, beleza? Eu tive que reiniciar o celular, mas enfim, também tem o Join Play né, caso vocês queiram testar aí pra ver se tá melhor, Mas pra mim o rodou suave aí é só no pular mesmo, muitas partes que se não vai travar o jogo, enfim, esse jogo é bem maneiro e é o seguinte, você é um garoto aí que sofre bullying né, E tem uns valentão lá e tal, mas aí você acaba encontrando um livro ali meio demoníaco, meio paranormal, um livro muito louco e você mora né, com sua mãe né, um pequeno apartamento E nesse livro aí você vê lá rituais e acaba recitando palavras aí que não devia e acaba emergindo aí um tipo de demônio né, então enfim, é um jogo bem interessante E engraçado que a personagem lá, que é a demônia lá, ela é bem parecida com a Megan Fox né, lembra aquele filme lá, Garota Infernal, sei lá, Menina Infernal Um filme que ela fez aí, antigo aí, bem parecido mesmo, é Garota Infernal o nome do filme, agora que eu lembrei Então é bem parecido né, nesse filme aí, a Megan Fox lá, que é a personagem lá, a atriz lá, ela é sacrificada no ritual lá e acaba ficando possuída, é um bagulho muito doido o filme E esse personagem, essa personagem aí é muito parecida mesmo, provavelmente foi inspiração né, mas enfim, tá aí pra vocês aí esse jogo aí, muito bem feito também É um jogo 3D, super bem feito, com excelentes animações rapaziada, e é isso, se você curte aí jogos assim, comentem aí que a gente pode estar trazendo aí nos próximos vídeos, beleza? Assiste o vídeo aí mais recente também, e vão aqui na descrição, tem um card aqui, vai aparecer no final do vídeo também Clique em tudo aí, se inscreva, tamo junto, deixa o like, valeu, falou e fui